Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou a Andresa Reis e vou compartilhar tudo o que está acontecendo na internet com os famosos e nos reality shows. Todos os babados, tretas, você encontra aqui de forma rápida, prática, em tempo real, resumida, de 5 minutos. No máximo você fica sabendo aqui de todos os babados e novidades que tem por aí. É fofoca que você quer, é fofoca que eu vou te contar, então senta que lá vem história, vem babada e vem fofoca quentinha. Parece mesmo que é definitivamente o fim do contato entre Carla Dias e o Arthur Pico, né? Antes mesmo, já parece que já deixaram de se seguir aí das redes sociais, mas eu vou contar todos esses babados agora. Como você já sabe, eu já contei aqui, o Arthur confirmou através dos stories que bloqueou a Carla Dias das redes sociais. Como vocês viram aí, rendeu bastante assunto, rendeu muita fofoca, saiu em vários e vários sites de notícias. E segundo as últimas notícias que saiu falando sobre o ocorrido, o Arthur quis colocar um fim nas especulações e fala abertamente sobre o assunto. Ele abriu o jogo e contou o motivo da decisão. Mas, antes de falar sobre esse assunto, eu quero lembrar aqui a vocês que em breve teremos cobertura completa do BBB 22. Aqui no canal Tudo Pela Fama você vai encontrar o melhor conteúdo da casa mais vigiada do Brasil. Então não se esqueça, já vai aí notando, canal Tudo Pela Fama, cobertura completa do BBB. E já vai aí aproveitando pra deixar o seu like. E também vou te perguntar, já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações de vídeo novo. Que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Todos os dias aqui no canal Tudo Pela Fama tem fofoca. Então ativa aí o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui. Bom, mas vamos voltar ao que interessa, vamos voltar a falar do assunto. O Arthur resolveu abrir o jogo e contar o motivo da sua decisão de bloquear a Carla Dias em suas redes sociais. O motivo foi fazer com que coisas que fossem relacionadas a Carla Dias parassem de aparecer pra ele. Além disso, ele também falou que se sentia incomodado com alguns comentários que ele lia quando era chamando ele de encostado. Pra quem não lembra, já postei um vídeo aqui onde fala de um tweet que a Carla Dias curtiu que chamava o Arthur de escorado. Vou deixar aqui nos cards pra você relembrar. Bom, em uns stories, né, também, ele falou, agora vai parar de aparecer coisas aí. A galera me chamando de escorado, noticiazinhas, entrevistinha e finalizou. Aqui é paz e amor, não carrego raiva de ninguém, não. Estamos juntos aí, pra que derem vinheta. Vale ressaltar, né, que tudo isso ocorreu enquanto o Arthur está lá em Fortaleza, na farofa da Jiquei. Não teve polêmica envolvendo o nome de pessoas que está na farofa, mas teve polêmica envolvendo a Carla Dias, né, com ele e a Carla Dias. E o que você está achando disso tudo aí, desse bolo todo? Deixa aqui seu comentário se você acha que esse assunto já se encerrou ou se tem muita água pela frente aí pra rolar. Eu realmente acho que ainda vem muita coisa por aí, que inclusive, já tô aqui, né, meu celular recebeu uma notificação aqui, que possivelmente é do Arthur em volta aí de uma rede social, e eu já vou trazer no próximo vídeo a pauta sobre essa volta dele aí pra rede social. Então, se prepare que o próximo vídeo também já tem mais fofocas e mais babados. Mas você acha o quê? Que essa história aí acabou por aqui, que se encerrou, foi um ciclo encerrado? Ou você acha que vem muita coisa pela frente aí, que isso daí é coisa passageira, que vai rolar muita história? Eu realmente acho que vem muita coisa por aí, afinal, tem muita coisa pra rolar aí, né? Não sei a minha opinião, quero ouvir a de vocês, quero ver a de vocês. Deixa aqui seu comentário, seu like, lembrando que em breve, viu, BBB22 tá aí. Então, não se esqueça aqui no canal Tudo Pela Fama, você vai ficar sabendo de todos os babados. Tretas que tá rolando lá na casa mais vigiada do Brasil. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.